Bom dia, agora já são mais de 80 horas de jejum Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem Decidi fazer mais um dia de jejum Como assim, gente, eu tô me sentindo bem, vamos dizer assim, no entoar que eu não estou com fome A ansiedade é muito pouca, de vez em quando vem a vontade Sempre quando eu vejo comida, né, nem sempre, algumas vezes Quando eu vejo comida, aí, ou pão, alguma coisa assim, que sempre que eu nem como mais pão Aí dá vontade de comer, mas é vontade, não é fome Fome que dá uma fome, ontem deu um pouquinho mais de fome Mas é uma fome, assim, de 10 segundos E passa muito rápido E, assim, eu tô me movimentando bastante Tô fazendo caminhada, como vocês estão vendo aqui Tô levando meus filhos pra escola, caminhando Tô aqui, um, ó, dá, oi, oi, mano, dá tchau Oi pessoal Oi pessoal E não vou pra academia já decidi Não vou porque hoje eu tô me sentindo mais um pouco, assim, lenta Não, a memória tá, tá rápida, né A memória tá dizendo assim Vai, amiga Vai dar uma corrida, um cardio Vai, vai, vai Mas o corpo, eu tô sentindo que o corpo Tá um pouco mais leve Tá assim, sabe Tá um pouco Tiago, tu vai sujar tua calça O corpo tá um pouco assim Leve, o corpo tá assim Não sei explicar Já bebi água Não sei explicar como é que eu estou Mas vamos seguindo Senão hoje eu não chego na escola Voltando aqui, pessoal Eu tô sentindo Que eu tô um pouquinho Assim, meu corpo tá um pouquinho mais Lento Em fazer coisas, né É lógico que quatro dias É muita coisa Tô bebendo muita água Apesar que eu ainda não bebi muita água Ainda não bebi Tô bebendo muita água Eu pretendo fazer até a noite Esse jejum E eu tô Tô de bode Né, quem não sabe o que é isso Estou de TPM Pros nomes mais chiques Então por isso que hoje Eu não me pesei Porque quando a gente tá assim Meu amor Pode ser certeza A gente tá mais pesada Então não adianta Eu me pesar agora Eu vou me pesar no final do jejum Mesmo que eu esteja ainda de TPM Aí eu vou me pesar no final É, pra ver, né Vamos dizer, no dia seguinte Mesmo de TPM Mas se eu seguir mais um dia De jejum Aí eu não Me peso Não vou me pesar Mas olha aqui, ó Tô fazendo a caminhada Já deixei os meus filhos na escola Tô indo pro trabalho caminhando Porque eu não vou Eu não vou pra academia Não tem condições O meu corpo não tá É Bem, né Tá um pouco mole Devagar Então eu não vou pra academia Hoje sim Vou fazer caminhada Bastante caminhada Me hidratar muito com água Mas eu não quero falar muito nesse vídeo Porque Eu tava editando meus vídeos Eu falo demais, meu povo Demais Então o que que eu vou fazer Vou mostrar só Algumas coisinhas Falar como é que eu estou Mas nada mais do que isso No Instagram Eu tô colocando tudo atualizado Só contar uma coisinha aqui Eu tô no trabalho agora, né Ele sabe que o trabalho que eu faço Exige um pouco de esforço Mas Se caso eu fizer mais um dia, né Porque tudo pode mudar a qualquer hora Eu posso quebrar o jejum agora de tarde Eu posso fazer de chegar até a noite Eu queria muito chegar até amanhã, né Seria o máximo cinco dias Mas assim Eu Se caso eu fizer amanhã Assim, tô feliz da vida Porque aonde eu vou trabalhar Não tem ninguém Então eu posso fazer Sabe No meu tempo Leve Solta Aqui eu tenho um horário Pra terminar Lá eu não tenho horário Eu posso fazer quantas horas eu quiser Então eu posso fazer no meu tempo Porque Isso exige muito esforço Pessoal Muito esforço Pra quem tá nesse Sejam prolongado Mas eu tô Muito feliz Porque eu esperava Fazer só 24 horas Já tô no quarto dia De bater palma Deixa eu só falar um negocinho aqui Rapidinho Gente Eu tô elétrica agora Parece assim que Aquela alerginha Que tá vindo agora Cresceu Bum A minha vontade é de sair correndo Tomei um café Aqui no meu trabalho Tomei um café Gente Me deu uma eletricidade Que Tá dando até vontade De ir pra academia Tô muito bem Parece assim que eu acordei Depois que eu tomei esse café Sério mesmo Muito sério Tô indo agora Caminhando também Pra minha casa Que eu tô Tentando o máximo Caminhar Mas eu sinto assim Que quando eu pego mais forte Assim na caminhada Assim O meu corpo diz Calma Mas é isso aí pessoal Depois a gente se fala Mais uma vez Pessoal Já são Manda Eu vou te dizer Que tu me engano E eu vejo porquê E Porque Tu E E Tá bom Manda Já já Tiago Pessoal Já são Duas e meia Da tarde E Ainda estou De jejum Tô sentindo Muito 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 Bem Rumo Às 96 Às 96 horas De jejum Pretendo Prosseguir Não Não Para a academia Como já falei Mas Já fiz Bastante Caminhada Hoje Fui Voltei Do trabalho Já Tô indo E voltando De buscar Os meninos Na escola Bebendo Bastante Água Chá E um café Como eu falei Para vocês Asa Tuhan Sayang Itu Tuhan Sugata Amém. E aí, ó. Já são cinco horas da tarde, tá ali, ó. Cinco horas da tarde e eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a minha janta. Pessoal, eu tô muito bem. Bem, 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 né? Tô muito bem. Tô me sentindo super prima. Aí hoje eu falei pra vocês que eu não ia pra academia. Não vou mesmo, não vou, porque eu sinto que eu tô muito bem, mas o meu corpo, ele pede que eu não venha exagerar. Eu queria muito ir pra academia fazer a minha aula, mas eu não vou exagerar. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque como já mostrei pra vocês o que eu vou juntar, que é um chazinho, né? Então, meu amor, nada mais acontecerá. Apesar que eu ainda vou pra escola dos meninos, né? Pro treino dos meninos, vou editar vídeo, nada mais e nada menos. Então, já vou conseguir as 96 horas. E vou passar das 100. Vou passar das 100. Hoje é o quinto dia, amanhã já começo... Gente, já pensou seis dias. Eu comecei de domingo pra segunda. Hoje já é quinta. E aí, vamos sexta-feira. Quem sabe amanhã eu quebre, quem sabe não. Quem sabe é só Deus. Deus louvado seja ele, porque eu creio que é ele que tá me ajudando neste momento, me dando força, me dando garra, porque só de ver que eu já saí dos 70... Ai, minha meta é 65. A terceira meta, né? A quinta meta já é 65. 65 pra 60, meu amor. Tomos lá, tomos lá. Então, a gente vai fazer jejum, jejum, jejum. Infelizmente, eu não vou poder fazer exercício físico, mas caminhada eu vou fazer e continuar no jejum. Não sei quantos dias, não sei quantas horas. Não pode terminar amanhã, que hoje é com certeza. Hoje não passa. Hoje já passou. Hoje não conta. Mas amanhã, não sei até que horas eu vou jejum. Pode ser que faça mais um dia ou outro. Não sei, tô muito feliz. Tô muito bem. A gente se vê no vídeo amanhã, né? No próximo vídeo. No Instagram tá tudo atualizado. Então, me segue lá, manda sua mensagem, que eu tô super feliz. Até o próximo vídeo. Dá um like, pessoal. Dá um like, porque me motiva muito e principalmente os comentários. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho